Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros, meninos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, acho que todo mundo deve estar bem ansioso para o lançamento do update desta semana, que virá com muitas novidades. Eu falei sobre muitas novidades aí nos vídeos anteriores, e uma delas é o lançamento do novo item chamado Grappler. Eu falei no vídeo de ontem que seria uma espécie de gancho, né? Não vai ser um gancho, mas vai ser a mesma coisa como se fosse um gancho. Só que eles colocaram, digamos que, uma parada um pouco mais cartunizada, mais parecida com o Fortnite, né? Eles colocaram uma arma com um desentupidor, que seria a mesma coisa que um gancho, onde você vai conseguir grudar em um local que você quer, sei lá, se pendurar e voar, tá ligado? Tem aí uma gameplay para vocês verem mais ou menos como que vai ser esse novo item que irá lançar aí ao longo desta semana. Provavelmente amanhã mesmo. Como deu para perceber aí na gameplay, e alguns leakers falaram também, você não vai conseguir recarregar essa arma. Ou seja, você vai encontrar ela, ela já vai vir com 15 munições, vamos dizer assim, então você só vai dar 15 tiros com ela, até que ela seja autodestruída, sabe? E deu para ver também que ela é da categoria épica, né? Da corzinha roxa. O nome é Grappler, em português eu não sei o nome ainda, porque não foi lançado. Mas enfim, como eu disse, vai ser a mesma coisa que um gancho, você vai grudar e vai conseguir voar, digamos que sem construir, uma espécie de, digamos que, movimentação mais rápida e divertida, né? E eles colocaram um desentupidor justamente para fazer essa parada mais parecida com o Fortnite, certo? E bom, manos, agora eu vou falar de outro assunto que eu achei bem interessante. Uma teoria, na verdade, do possível fim do bosque lamorioso. Eu achei essa teoria bem da hora e queria compartilhar aqui com vocês. Para quem não sabe, desde o começo aí da quinta temporada, no lançamento da quinta temporada, teve dois locais do mapa que foram removidos, locais nomeados. Um deles foi o Lamassau Nebuloso, que agora tem todo aquele bioma de deserto naquela área, né? Onde tem o Paraíso das Palmeiras. E outro local do mapa que foi removido, né? Foi as Terras Anárquicas, né? Aquela fazenda que ficava ao norte do mapa e que agora tem o Prado da Preguiça. Esses dois locais nomeados foram removidos. E um local foi removido também na metade aí da quinta temporada, um pouco mais para o final. Faz pouco tempo, né? Que é a Cidade dos Tomates. Ela foi substituída pelo Templo dos Tomates. Na verdade, todos os locais são substituídos, né? Nenhuma removida, tipo, não vão tirar aquela área do mapa. Eles acabam colocando outro local. Mas enfim, foram três locais nomeados no mapa. Nomeados, né? Tipo, que nem a Prisão. A Prisão foi removida. Só que ela não tinha nome no mapa. Eu tô falando de locais nomeados. Foram somente esses três aí ao longo dessa quinta temporada. E um usuário no Reddit chamado Teleadicto, ele falou o seguinte, manos. Que todas as skins medievais lá da segunda temporada tinham uma descrição parecida com um desses locais que foram removidos aí nessa quinta temporada. Olhem só, manos. A skin da Cavaleira Rubra que foi lançada na segunda temporada, que tem esse estilo medieval. A descrição dela diz o seguinte, a ameaça rubra das terras anárquicas. E terras anárquicas foi removida nessa quinta temporada. O escudeiro azul, que era do passe de batalha da segunda temporada, tinha a seguinte descrição. O corajoso guerreiro do Lamassau Nebuloso. O Lamassau Nebuloso também foi um local removido aí nessa quinta temporada. E a descrição da Cavaleira Royale, que também era uma skin medieval do passe de batalha da segunda temporada, diz o seguinte. O destemido campeão da Cidade dos Tomates, mano. E a Cidade dos Tomates, como eu falei, também foi removida nessa quinta temporada. E qual skin medieval que sobrou aí da segunda temporada? Exatamente, o Cavaleiro Negro. E a descrição do Cavaleiro Negro diz o seguinte. O odioso flagelo do Bosque Lamorioso. É, manos. É muita coincidência, eu tô falando de skins medievais aí da segunda temporada. Tinha aquela brilhante lá, que também era do passe de batalha, só que ela não tinha esse estilo aí. Do Cavaleiro Negro, da Cavaleira Royale, da Cavaleira Ruba, que são todos parecidos. O engraçado é que todos eles falam de locais que foram removidos nessa quinta temporada. E só sobrou o Cavaleiro Negro, né? Que como eu disse, a descrição dele fala sobre o Bosque Lamorioso. Então muitas pessoas estão apostando que o Bosque irá ser removido, substituído, melhor dizendo, aí no final dessa quinta temporada. Ou até mesmo daqui a pouco. Eu acho difícil ser removido, tipo, em breve. Acho que é mais provável no começo aí da sexta temporada. No lançamento da sexta, melhor dizendo. E o que que tem no Bosque Lamorioso que deixa essa teoria um pouco mais forte, vamos dizer assim? O Bunker, né? O Bunker se encontra no Bosque já faz bastante tempo e até agora nada aconteceu. E quando esse usuário aí do Hatch publicou essa teoria que ele encontrou, né? Das skins da segunda temporada, que fazem ligação com os locais removidos dessa quinta temporada. O pessoal tá falando bastante do Bunker que alguma coisa poderá acontecer com ele. E por isso o Bosque Lamorioso será, digamos que, substituído. Alguma outra coisa aparecerá naquele local. É uma boa teoria, pra falar a verdade, porque é bem estranho, tá ligado? Todas as skins medievais têm na descrição um local nomeado no mapa que foi removido nessa quinta temporada. Realmente é muita coincidência, se for coincidência, né? Então eu queria compartilhar com vocês, saber o que vocês acham a respeito dessa teoria. Eu achei bem interessante justamente porque tem o Bunker também no Bosque Lamorioso. Então é realmente possível que aconteça alguma coisa lá no bosquezinho. Mas enfim, há umas duas semanas atrás, mais ou menos, teve um assunto que o pessoal estava comentando bastante também. A Epic Games sempre quando lançam uma dança nova no jogo, eles colocam um videozinho dessa nova dança no Twitter oficial do Fortnite. E no dia que lançou a dança capoeira, que foi mais ou menos, há umas duas semanas atrás, eles colocaram esse videozinho aí no Twitter. E vendo esse video, o pessoal acabou notando algumas coisas. O pessoal sempre nota as paradas, né? Lá no fundo, mano, tem uma montanha, que é idêntica àquela montanha que está próxima do Bosque Gorduroso. Hoje tem aquela era viking do mapa, sabe? Exatamente aquela montanha. Então o pessoal acabou percebendo isso e falaram na época, né? Umas duas semanas atrás, na verdade eles estão falando muito sobre isso, que a área viking pode ser removida no futuro ou em breve. E além disso, também lá no fundo dá pra ver, lá no cantinho direito, tem o quê, mano? Tem um castelo. Lá no fundão dá pra ver as bandeirinhas voando com o vento e tudo mais. Então o pessoal acabou comentando também que poderia haver um castelo no jogo muito em breve. E não é só isso. Lá no passe de batalha dessa temporada, na categoria 2, na verdade do passe livre, você ganha um spray de um castelo. E é um castelo bem parecido com esse aí, que está no fundo do vídeo da dança da capoeira. Então meio que a comunidade acabou falando que a área viking seria removida, e que um novo castelo iria surgir em breve ou no futuro, ou daqui a alguns meses, quem sabe. Mas, manos, é muito provável que isso não aconteça. Porque sempre no fundo dos vídeos das danças aí, que a Epic Games coloca no Twitter do Fortnite, tem sempre alguma coisa diferente no mapa. Tem um cenário em específico que eles colocam na maioria das danças, que é lá no Bosque Gorturoso, que o personagem fica dançando do lado ali do restaurante principal ali do local, né. E lá atrás o personagem deveria ter uma casa, que fica lá no Bosque Gorturoso. Só que não tem essa casa. E esse cenário aí das danças, vamos dizer assim, já está há um bom tempo aí que a Epic Games está colocando no Twitter. Já faz mais de meses aí que eles estão colocando. E desde lá o pessoal falou que essa casa seria removida. E até agora ela não foi removida. Então por isso que a gente não pode, digamos que, falar que é muito possível que esse castelo, né, esse suposto castelo, será adicionado no jogo e que a área viking seria removida. É claro que o castelo em específico, eu acredito um pouco mais até do que, digamos que, a remoção da área viking no mapa. Porque o castelo tem um spray que é realmente bem parecido. E esse cenário aí em cima da montanha, que tem o castelo lá no fundo, é novo, sabe. Então realmente pode ser alguma coisa. Mas é claro que isso tudo são opiniões e teorias. Pode ser que seja adicionado um castelo em breve e tals, mas é muito provável que não, né. Mas a Epic Games gosta de nos trollar, vocês estão ligados, né. Então, né, nunca assisti o vídeo da Epic Games aí. Enfim, manos, para finalizar o vídeo eu vou falar aqui sobre o Cubo. O Cubo gigante, né, que está dando voltas aí pelo mapa. O Cubo recentemente fez uma segunda runa que fica numa montanha próxima ao Bosque Gorduroso. Que é uma runa do desenho de uma flechinha, né. Que é um dos desenhos que está da cor vermelha que foi encontrado dentro dos arquivos do jogo. O que eu falei, né, que na verdade foram quatro desenhos encontrados. E separando da cor verde e da vermelha, ficam oito sinais. E até agora foram marcadas duas runas. Duas da cor vermelha. É muito provável que as quatro primeiras runas sejam essas aí vermelhas e as outras quatro verdes. No caso eu falo vermelho e verde porque são separadas. Mas no jogo fica tudo da mesma cor. Aquela cor meio roxa, rosada, enfim, né. E como toda runa que ela vai marcar, tem também uma área ao redor dessa runa que é antigravitacional. Então toda runa que ela marcar no mapa, que vai demorar um pouco ainda pra ela marcar todas. Terá essa área ao redor aí, digamos que do efeito das pedras pulo. E atualmente o cubo se encontra bem próximo aí de Minas Matreiras. Entre Minas e Torres Tortas, na verdade. Então pro pessoal aí que gosta de ver o cubo usar o escudo que ele nos fornece, né. Ele tá entre Torres Tortas e Minas Matreiras. Mais próximo aí de Minas Matreiras, na verdade. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo falando aqui algumas teorias, algumas coisas aí que estavam rolando na comunidade do jogo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, mano, deixa aí seu like porque não custa nada e me ajuda muito. E comente embaixo sua opinião aí se você acredita que irá ser adicionado no novo castelo. Que a Viking será removida. E sobre a teoria do bosque lamoroso. Será que ele realmente vai ser removido, substituído, na verdade. E que o Bunker terá alguma função, né. Irá acontecer alguma coisa nele, finalmente. Deixe aí sua opinião nos comentários. E mande pro seu amigo também pra ele ficar sabendo de tudo. E para ele comentar também a opinião dele. Se ele gosta bastante do bosque lamoroso. Se ele acha que ele vai ser removido ou não também. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows. E eu fui. E aí Vamos lá.